Antônio, desde que troquei minha Jump pela Radion G5, é um canhãozinho, né? Estou com muitas algas no vidro. Em dois dias já está sujo, mesmo usando a luminária, em 30%. Não tem espaço para ouvir. Tem solução? Fica tranquilo que com o tempo vai estabilizando, tá? O que você pode fazer é ir adicionando um pouco mais de bactérias nesse período, tá? Para elas ajudarem aí a concorrer com essas algas do vidro, tá? Que vão crescendo no vidro. Mas isso é realmente porque você tem um pouquinho ali de matéria orgânica que as algas vão utilizar. E com isso, você tem uma fonte de luz mais potente, né? Porque por mais que as Jump sejam excelentes, as Radions são um canhão de luz, né? Eu diria que hoje ela e a Orfec estão ali, ó. No par de igualdade das luminárias mais potentes do mercado. Então, eu faria dessa forma, tá? Só ter paciência. Vai colocando um pouquinho mais de bactéria. E você vai, com o tempo, você vai ter um bom resultado aí. E vai sumir. Vai demorar um pouquinho, mas garanto para você que vai sumir aos poucos. Tá bom? Só ter paciência. Tchau, tchau.